Vamos passear? Vamos passear? De quem que é essa moto? De quem é essa moto? Hã? De quem que é a motinha? Do papai? Pega o carrinho, vamos de carrinho. Não, muito, muito. Vamos passear agora. Vamos lá no... No parquinho. No centro da trofa. O que é que o nenenzinho folgado? Olha só. Esse nenenzinho é muito folgado, não é? Aqui é a rotunda já da trofa. Bomba de gasolina. Olha os homenagens aos bombeiros. Olha o motão passando, olha. Olha a bike. Bike elétrica. Aqui segue para o centro da trofa. Caminhãozão aí, olha. Aqui é o corpo de bombeiros, olha. Só que os bombeiros aqui é civil, não é militar, não. Não precisei de concurso para trabalhar nos bombeiros, não. Não é negócio de lavar carro. Um de ônibus. Um de ônibus com uma delimitinha. Olha o cara lavando carro. Olha o mercado do chinês que fechou. A academia. Olha o meu amor, vai ser mais de golpeiro aí, olha. Poupeiro. Abri, olha. Olha os carrinhos antigos. Os PM. Oi. Olha o óbito. Uma audição pesada. Procura ajudante de copilador Quem está procurando emprego aí Procurando emprego Arrendamento de casa Casa Aqui é o centrinho da trofa Os bancos A praça ali Essa cidade da trofa É uma cidade interessante Para quem quer morar aqui Só que não é bom a gente Falar muito dela não Porque senão Explode de gente aqui E tudo fica muito mais caro E aqui você ainda acha bons preços Em aluguel, no arrendamento Acha bons materiais Então como eu estava falando Olha a praça ali atrás Aqui é uma cidade interessante Para morar Porque os preços aqui Ainda estão mais tranquilos Então para quem está procurando Um aluguel barato Olha a minha neném Que linda Olha a minha neném Lá no espelho Que linda Essa marca aqui também é famosa Na Europa Gant Muito bom Olha o centro da cidade Aqui é uma pracinha Praça Nossa Senhora das Dores Olha a minha neném Olha a mamãe judiando a neném, segura ela amor que aperta Pessoal fazendo no ginástica, olha a igreja aqui, tudo bem cuidadinho, olha o parquinho que eu tava lá, tudo bem cuidado, o neném correndo, sem preocupação Muito bonito, muito show Vem papai, vem amor, vem, vem papai, vem, vamos ali comprar sorvete pro neném Vem, vem papai, vem Olha aqui papai, olha aqui Cuidado Fala galera aí, beleza, bom dia, hoje é outro dia Outro vídeo de continuação ali, mostrando a trofa Peço que se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos Eu vou mostrar pra vocês aqui também, o resto do lugar é a estação O que faltou? O curso entra pra lá e a estação é pra outro lugar Olha o tamanho dessa casa Essa é uma casa de princesa, né? Feio de bola Agora é sete e pouca da manhã Quase da noite horas Quase da noite horas da manhã Eu tenho que ir no porto E eu quero mostrar a estação pra vocês Essa estação lá vai pra três destinos diferentes Primeiro Braga Segundo Guimarães Terceiro Porto Todas essas regiões Muito bom Essa estação lá tem O cruzamento das linhas Por isso que é bom morar na trofa Muito bem localizado Eu vou mostrar mais pra vocês Aqui é a parte onde tem umas academias Aqui é uma academia de musculação Fitness Up No caso seria ginásio, né? Que eles falam aqui Onde esse carro está se estando É um estacionamento De vários lugares O Mercedão O Bravo Que é um área onde tem as escolas públicas também Excelentes escolas de qualidade É um Tesla aí E essa escola aí É uma área de esportes muito Muito difícil mesmo É que está muito cedo Mas daqui a pouco a galera Começa a vir e praticar esportes Aqui É a lameda da estação É onde tinha uma estação antiga E aí é onde é que tem os eventos Os eventos é aí Se estava tendo um evento aí Mas agora acabou aí A qualidade do Dos negócios O ginásio grandão lá Muito bom Estamos chegando na estação Olha lá, gente A estação da trofa Essa é a estação trofa Bonita, né? Esse trem que está passando Ou vai para Braga Ou para Guimarães Não é o que eu vou pegar Eu vou pegar um que vai para aquele sentido Muito bom Aqui é uma área muito boa Muitos prédios ali Muitos prédios ali Vários terrenão Da hora, né? Ônibus lá É, galera Quem mora perto da estação É muito melhor, viu? Se tiver que pegar algum Ir para algum lugar lá De trem É muito mais próximo E você fica muito mais A par dos horários Agora morar muito longe Da estação é ruim Sempre procura morar Perto da estação de trem Eles recentemente Reformaram tudo aqui Não era assim Não tinha aquela Rotunda aqui Que fala rotunda No Brasil fala rotatória Que fala rotunda Era semáforo Auto Ou autocarro E a estação aí Provavelmente a bilheteria está fechada Eu vou ter que comprar Os bilhetes Direto na maquininha ali Vamos lá mostrar como é Você perdeu Nos copotes Ah, eu não tenho cartão Vamos lá de novo Eu não trouxe o meu cartão Comprar o abdite Porto 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 são dentro Panete inteiro Antigo 2,70 Porto 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 E eu vou pegar aquele 8 e 44 Só que eu me lasquei Porque agora é 8 e 16 Tá vendo? 2 e 70 A passagem E lá O mais próximo 8 E 44 Porto São Bento Eu tô lascado Vou ficar aqui quase uma hora O que eu tava esquecendo Isso é o que vai pra Braga O que eu quero ir é pra o Porto E pra o Porto Vai demorar E o que eu esqueci de falar Pra vocês ficarem muito espertos com A questão Dos horários no final de semana Porque É tudo muito demorado É tudo muito demorado Olha o Bragão lá Olha o Braga Olha o Braga Então é isso aí galera Eu tô indo pro Porto Vou resolver os negócios lá Os instrumentos meus lá E Fiquem atentos sempre As linhas Os horários Porque Isso aqui Às vezes Demora demais Até mais no final de semana É isso Tamo junto Se inscreve no canal Tchau